Todo mundo passa por essa situação diariamente É uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia Você tá focado, realizando algo que é importante pra você Quando de repente Hum, quem será? Bom, deixa eu responder rapidinho Caramba, hoje é aniversário do André? Que cara idiota, mano Cinco amigos em comum? De onde que é essa pessoa? Nossa, a Grécia é sensacional, hein? Mais um textão de política Que praia linda, onde será que fica? Essa câmera é foda Não é possível que ela tá comendo isso Olha só, não sabia que o Coldplay era uma banda inglesa Caralho, já passou 40 minutos O minimalismo digital pode ser encarado de duas formas A primeira é em como criar uma relação mais saudável com seus hábitos digitais E a segunda é em como criar uma experiência mais focada Mais tática, mais estratégica, mais inteligente num todo, né? Com o uso da tecnologia Então, no geral, o minimalismo digital é como ter uma experiência Como melhorar a sua experiência com o consumo digital Cara, tudo que é escasso na economia tem valor E por a gente estar vivendo numa era onde a informação é infinita, né? O nível de informação, assim, é absurdo Você é bombardeado com informações diariamente Isso faz com que a atenção se torne algo escasso Automaticamente, tendo muito valor comercial ali A atenção tem muito valor comercial Então, não é à toa que no YouTube tenha títulos de vídeos como esse daqui Que no Facebook os vídeos comecem sem que você precise apertar o play A reprodução automática de vídeos Os vídeos recomendados pra você O som satisfatório de uma mensagem recebida Vencer uma eleição, por exemplo, não é mais sobre política É sobre quem consegue atrair mais atenção pra si Os comerciais não são mais sobre passar informação sobre o produto São todos sobre chamar atenção pro produto Tudo é arquitetado pra te manter online Ou chamar sua atenção pra algum produto Quanto mais tempo online, mais anúncio e mais propaganda você vai ver E anúncio e propaganda é igual dinheiro A gente meio que tá vivendo numa economia da atenção, de certa forma Bora lá então A palavra dieta não tem conotação de diminuição Geralmente quando a gente ouve essa palavra, automaticamente a gente já assimila com o ato de comer menos Porém, dieta refere-se aos hábitos saudáveis alimentares Então nesse caso, quando eu digo dieta, a gente também tá falando Como ter hábitos saudáveis com o consumo da informação Você pode aplicar as dietas que eu vou te passar aqui da forma que você quiser Períodos específicos, por exemplo, você quer estudar pra uma prova difícil Você aplica essas 5 dietas naquela semana que antecede a prova Você quer concluir uma meta Você aplica Você aplica as 5 dietas durante esse período Não precisa ser uma coisa permanente A dieta 1 é a dieta das cores Olha como que é o meu celular Essa aqui é a minha pasta com todos os aplicativos de social media que eu tenho E como você pode ver, tá tudo em preto e branco Na realidade, todo o telefone tá em preto e branco O objetivo dessa dieta é deixar o teu telefone menos interessante Porque se não tem cor, fica menos interessante O que é legal é que não importa o aplicativo que você for usar Tudo vai tá em preto e branco Então isso começa a gerar meio que um lembrete na sua cabeça Do porquê que tá em preto e branco Então mesmo que você se pegue às vezes ali no aplicativo Fazendo um scroll down Você vai tá vendo tudo em preto e branco E você vai assim e falar Opa, peraí Eu coloquei em preto e branco pra usar menos Então tipo, isso é um lembrete diário que você vai ter Além do que, eu acredito que você vai deixar de usar muito menos Já naturalmente, justamente por tá preto e branco E perder totalmente o interesse Porque os aplicativos são tudo sobre cor Cor que chama a nossa atenção Então agora eu vou te ensinar a como ativar essa função Nos sistemas iOS, beleza? Pra quem tem iPhone Se você tá na galera aí do Android Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo Pra você poder conferir como que faz ativação É bem simples e rápido Então a gente vai clicar aqui em configurações O meu celular tá em inglês Mas eu vou traduzindo aqui Você vai procurar por acessibilidade Clicou Logo aqui em cima vai ter Display and Text Size Display e tamanho de texto Clicou Você vai dar um scroll down aqui E logo aqui Bem no comecinho da parte de baixo Vai ter Color Filters Filtro de cores Tem um off aqui do lado Porque tá desativado Basta você clicar aqui então E apertar o botão de ativação E prontinho O teu telefone já tá totalmente no preto e branco Cara, você já reparou? Essa próxima dieta é focada no Instagram Você já reparou que às vezes você segue algumas pessoas Você gosta do conteúdo delas Porém, de certa forma Aquele conteúdo te faz mal Você não se sente bem É meio controverso, né? Tipo, porque você gosta do conteúdo Mas aquilo acaba não te fazendo bem Eu vou dar um exemplo Eu segui um cara Um empreendedor norte-americano Cara fodido Eu tenho livros dele aqui em casa Adoro o conteúdo dele Porém, no Instagram Era só cobrança Coisas do tipo Ah, você tem que começar a fazer isso Porque você não tá fazendo assim Na sua idade eu já tava fazendo desse jeito E assim, eu já sou uma pessoa que me cobra Brutalmente Diariamente E a última coisa que eu preciso É mais uma pessoa Que nem me conhece Me cobrando também Então a dica é Deixe de seguir certas pessoas Tá? O teu feed vai ficar mais limpo E de quebra Você pode ser até mais feliz também Quase caí A terceira dieta é o que? Uma coisa muito básica Todo mundo sabe disso Porém, quase ninguém faz A dieta dos grupos de WhatsApp Todo mundo sabe o mal que isso faz E qual que é o tipo de conteúdo Olha aí Depois no seu WhatsApp Depois do vídeo Abre lá No grupo E veja quais são os conteúdos ali dentro São três temas principais Polêmica Fofoca Quatro temas Meme Coisa de comédia E é claro Pornografia E sem falar que os grupos São uma máquina de notificações E como a gente viu no começo do vídeo A notificação É o principal gatilho De pesca de atenção Pra capturar a tua atenção Entendeu? E você pode bem argumentar Não, mas aí é só deixar O grupo no mudo Que não vai chamar Não vai capturar a minha atenção É claro que vai capturar a tua atenção Porque pode muito bem Não ter notificação ali A hora que as mensagens chegam Mas a hora que você abre o teu WhatsApp As notificações vão estar ali 354 mensagens não lidas E você está programado ali Biologicamente Pra estar clicando ali E ficar acompanhando ali Aquele tanto de groselha Que não te acrescenta nada na vida Então, ó Se quiser foco Produtividade E ter mais tempo Pra você realizar as tuas tarefas Elimine os grupos de WhatsApp Que não tem necessidade De você participar A quarta dieta É sobre uma coisa Que eu acho que pouco de vocês Que estão me assistindo Fazem Eu já não faço Tem mais ou menos uns dois anos A galera mais jovem assim Eu acredito que já perdeu esse hábito Justamente pelo conteúdo De qualidade Já ter migrado pra internet Principalmente aqui pro YouTube É o que? Assistir televisão Pra passar o tempo Se você gosta de ver um jogo de futebol É Acompanhar um programa específico Eu, por exemplo Adorava o programa do Jô Natural Tudo bem Eu me refiro assim Ao mau hábito De assistir televisão Pra passar o tempo Um hábito diário Com isso Isso aí é péssimo, velho A quinta e última dieta A mais importante de todas Na minha opinião É o que? Desativar todas as notificações Dos seus aparelhos E dos seus aplicativos Simultaneamente Tem um estudo feito Pela Universidade de Oxford Que diz o seguinte Quando você tá focado E esse foco é desviado Leva cerca de 23 minutos Pra você retomar o foco Com a mesma intensidade Que você estava E o Pierce Steele Autor daquele livro A Equação da Procrastinação Diz que apenas por você Tá desabilitando Todas as notificações Da sua vida Você pode chegar A ganhar Até 30 dias De produtividade Extras No seu ano Se você tem interesse De se tornar uma pessoa Mais produtiva No seu dia a dia Eu fiz um vídeo Exatamente dedicado A esse tópico Que é os 7 hacks De produtividade As 7 técnicas De produtividade Que eu uso No meu dia a dia Pra ter alta performance Inclusive eu tô Usando uma das técnicas Exatamente agora Que é a cronometragem De tempo Eu cronometro Exatamente tudo Que eu faço Pra eu poder saber Quanto tempo Que eu gasto Pra fazer cada atividade E tentar sempre melhorar Otimizar Esse tempo aí É claro Mantendo a qualidade Do que você tá fazendo Muito obrigado Por acompanhar o vídeo Até aqui Deixa aí nos comentários A sua opinião Sobre tudo que foi falado Eu leio todos os comentários E também respondo todo mundo Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau